Eu não sei se é um diálogo Ou se é uma discussão Acho que depende do momento É um diálogo Com a linguagem Com certeza Tanto com a pintura Quanto com a fotografia E isso no espaço Nas instalações Mas É discussão também Porque é sempre desafio E sempre nervo exposto Eu tinha feito Algumas instalações E isso vai ficando aqui No ateliê E Fica guardado tudo Alguns materiais Eu deixo eles expostos mesmo E aí eu comecei a me sentir Completamente um náufrago No meio do Um naufrágio ali De várias viagens minhas E aquilo tudo ali Encostado E aí eu comecei a fotografar Essas coisas Tinha um colchão Pintado Um nanquim Tinha Uns cinco quilômetros De fio de nylon Que eu usei Numa instalação Uma vez Eu trabalho com a fusão De duas imagens A parte de cima É sempre céu E Elas são nuvens Onde eu tenho aí Uma possibilidade legal De trabalhar com Vários tipos de tons E vários tipos de fundo E vários tipos De fusão E a parte de baixo Começou com eu fazendo Perspectivas do chão Fotos Muitas fotos De perspectivas do chão E aí depois No computador Eu fazia a fusão É bicho Brasiliense não perde Oportunidade De cara De ir no mar Minha família é do Rio Então assim Estou sempre indo ao Rio Eu tenho vários amigos Um bom tempo Vai todo mundo pra Bahia E aí Não falta oportunidade Eu corro atrás também E eu moro aqui É pertinho do lago Eu vou andando pro lago E ele é bem grande Dá pra fazer Umas perspectivas bem legais E Às vezes até poça d'água Já dá pra fazer Dá pra fazer um marzinho legal Dá pra fazer